Bom dia a todos! Hoje, do livro Conte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Irmã. Nós estamos em capítulo 21, intitulado Maioridade. O menor é abençoado pelo Maior, diz Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 7. E agora Emmanuel vem trazendo sua opinião e seus ensinamentos sobre esse versículo. Então vamos ver aqui o que Emmanuel tem para nós no dia de hoje. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade, costuma-se valer-se da situação, para esquecer seu débito, para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira, torna-se abarento. Quem encontra o destaque científico, faz-se veidoso. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo o processo legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes neste sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a funa varrenta e não destenha o velho. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueça de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, aqui em Emmanuel, vem nos refletir um pouco sobre essa fala de Jesus. O que podemos, aqui então, retirarmos como ponto de reflexão para nós, no nosso cotidiano? Quando eu li esse texto, pela primeira vez, a gente dá a intenção maior, como eu venho falando aqui nas primeiras fases, sobre a maioridade física, material. Quando éramos menor, sempre tivemos a vontade de ser maior na idade, para poder fazer todas as coisas, para poder tirar tão formal, famosa, carteira de motorista, ser de maior e as nossas próprias responsabilidades. E olhando, depois de algum tempo, sobre o texto, refletindo, percebemos tão pouco, tão insignificante, a maioridade material. E percebemos que com ela, mesmo insignificante, aos nossos olhos de hoje, como foi importante e como é, para que consigamos entender a maioridade divina. Pois, quando esse texto me faz refletir muito, no livro dos Espíritos, sobre o progresso, porque o progresso é essa maioridade, que todos vêm buscando. Esse processo de elevação, esse processo de perfeição, o progresso de nós mesmos, a cada dia. Então, quando esse texto nos traz essas reflexões, pensamos o seguinte, a maioridade maior, a maioridade superior, que tanto tem nos auxiliado, que um dia, também, chegaremos a nós, a ela. E aqui no texto, na última frase, não te esqueça de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, fazendo correlação à nossa infância, à nossa maioridade física, Lá, quando éramos menores, do lado material, quando éramos de menores, éramos protegidos e abençoados pelos nossos pais. Tínhamos a proteção, a tutela e o cuidado por eles. Hoje, quando nos tornamos maiores de idade, temos e devemos abençoar, cuidar e proteger daqueles menores. Então, percebendo e observando isso com a espiritualidade, vejamos que sempre estamos sendo abençoados por aqueles que já estão no progresso, muito além do nosso. E que possamos, todos nós possamos, abençoar e ajudar como a árvore que, para se dar o fruto, apenas começa pelo simples ato de uma semente. A água, para alimentar o sol, apenas começa com o simples fato de uma nascente. Pois então, que possamos ser a água e o fruto para alimentarmos todos aqueles que julgam com necessidade ainda neste mundo do qual vivemos. Então, meus amigos, que possamos receber do alto sempre as bênçãos, mas que possamos também doar aquelas das quais já temos e já possuímos. Que possamos sempre dar um progresso. Que possamos sempre seguirmos firmes neste caminho. e que depois com a oportunidade de cada um peguem o livro, o capítulo, leiam, releiam e tirem aquela frase, aquele trecho que mais falará ao coração de vocês. Fiquem todos com a paz do Cristo, com o amor de Maria, e que tenhamos todos um excelente dia, o melhor, que façamos todos do nosso dia um excelente. Fiquem em paz. Amém. Amém.